A Câmara Municipal de Espinho Foi no passado sábado, dia 1 de maio, que a Câmara Municipal de Espinho e a Associação de Futebol Popular do Conselho celebraram um protocolo de cedência da Escola do Monte, em Parámos, para a sua nova sede desportiva. A cerimónia foi curta e decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal. A associação diz assim adeus ao antigo espaço, no Fórum Rápido, e acena ao novo, situado em Parámos. Tiago Paiva, Presidente da Associação de Futebol Popular do Conselho, explica a importância que este projeto tem para a coetividade e para os clubes associados. Hoje assinamos aqui um protocolo histórico para a Associação de Futebol Popular ao longo destes 37 anos de existência. Pela primeira vez a associação vai ter um espaço condigno com a sua dimensão social, humana e desportiva, e foi um fruto de honradeiras da palavra que o Sr. Presidente da Câmara teve na altura da tomada de posse dos órgãos sociais em 2020. E palavra dada, como eu disse, é palavra honrada, e nós já estamos habituados ao longo destes 12 anos que o Sr. Presidente da Câmara tenha esse compromisso sempre com a Associação de Futebol Popular. E queríamos aqui enaltecer realmente o trabalho, quer do Sr. Presidente, quer de toda a equipa da Câmara Municipal, na elaboração deste projeto, que é muito importante e fundamental para o futuro da Associação de Futebol Popular do Conselho de Espinho. Joaquim Pinto Moreira, Presidente da Câmara de Espinho, reforça o grande apoio do município à Associação e cumpre a promessa que foi feita no início do seu mandato. A palavra dada é a palavra honrada. Estamos aqui, naturalmente, a concretizar aquilo que eram desejos da Associação de Futebol Popular e o compromisso que publicamente assumimos. Mas eu creio sinceramente que depois é culminar com chato de ouro este processo e esta relação que tivemos durante os anos com a Associação de Futebol Popular, entregando-lhes para a colocação da sua sede e um local de trabalho, e assim será a segunda, a escola do mundo que cita na freguesia de Paranjo, para que a Associação de Futebol Popular, a sua direcção, os seus órgãos sociais, os seus clubes associados possam melhor desenvolver as suas atividades. O protocolo tem uma duração de 10 anos e a Associação de Futebol Popular do Conselho de Espinho já apresentou um projeto de requalificação do espaço à Câmara, de modo a desenvolver e a restaurar a sua nova casa. Legenda Adriana Zanotto